Hoje a gente começa falando de handebol e do handebol aqui de Itajaí que promete força em 2017 porque tá, olha só, com três treinadores que sabem tudo da modalidade. O Jonas Augusto conta pra gente, veja. Se cada jogada na quadra é feita com muito cuidado e técnica, fora dela isso não é diferente. Itajaí marcou o gol e saiu na frente. Isso porque jogadores do handebol masculino que competiam pela cidade vizinha de Balneário Cumuriu fazem parte agora do time itajaiense. Mas essa não é a única novidade. O técnico Drian Dutra também veio pra reforçar a equipe por aqui. São mais de 100 jogadores das cinco categorias, adulto, juvenil, cadete, infantil e júnior. Então acho que tal jeito tá bem assistido no handebol, tanto no masculino quanto no feminino. O Drian, que mal chegou de Balneário Camburiu aqui pra Itajaí, não ficou muito tempo em quadra não e já foi direto pra São Paulo. Isso porque ele recebeu um convite pra participar do treinamento da seleção brasileira juvenil e pra participar também do campeonato pan-americano juvenil de handebol como assistente técnico. Além dele, o jogador de 18 anos de Itajaí, o Alifer, foi pra lá também. Além de Claudio e Drian, o Luiz Carlos também faz parte da equipe técnica. Os três gostam muito de auxiliar os atletas. Mas sempre existe, como não sei se sabe, no handebol, só um pode ficar de pé no banco. Tem hora que tá os dois, tem hora que vai ter os três. E aí vai vir a arbitragem, senta um. Mas não tem problema, vai te dar o jeito. Os jogadores que o digam. Três técnicos em um só jogo? É diferente a metodologia de trabalho, mas com o tempo vai se acostumando. Eles se entendem. Então a gente olha e cada um fala, tipo, não, obedece mais ele, é ele. Então dá pra entender bem, mas é difícil. Brincadeiras à parte, o foco da equipe de Itajaí está no nacional e estaduais de cada categoria. O LESC, né? Meninos até 16 anos, joguinhos, meninos até 18 anos e a equipe adulta, que seria o JASC, né? Então essas três são as nossas principais competições a nível de Fundação Municipal de Esportes.